Lote número 3, aqui no telão, senhores, é um HB20, gasolina, alco e GNV com kit GNV, ele é 16,16 e eu já tenho 25.500 online, 25.500, 25.500, vamos lá, é o lote número 3, carro do Banco Bradesco e vou vender, já vou vender o lote número 3, 25.500, 25.500, 500, vamos lá, 25.500, vamos de 200, 25.500, vou vender online. 25.500, e 500, 500, 500, e 700, e 700, aqui no auditório, e 700, agora 25.700, vou vender o HB20, vou vender presencial por 25.700, uma, 25.700, vou vender duas, e 25.700, vendido para o senhor, só aguardar é venda. O lote número 9, é um Peugeot, aqui no telão, lote número 9, e eu vou pegar nesse Peugeot, vou levar um condicional nele, de apenas 5.000 reais, 4.800, 5.000, é muito barato, carro de 18.800, Vou pegar 5.000 no Peugeot, é um HBXR, 5.000 reais, alguém me confirma, é condicional, 5.000, 5.000, leva condicional, lote número 9, por 5.000, é muito barato, pode pegar que vale, 5.000, uma, alguém confirma, 5.000 reais, apenas 5.000, vou deixar em aberto, 5.000. Online, 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 vou levar condicional 5.000, 5.000, é venda condicional, vou levar condicional 1, e 5.000, é condicional 2, e 5.000, obrigado, condicionou, lote 45, lote 45, é um Volkswagen, é um caminhãozinho, baú, 2021, 22, Ele funciona, categoria aluguel, lembrando que acima de 100 mil reais, tem o complice do banco, tem o complice do banco, acima de 100 mil reais, então é, a venda em caráter condicional, É um Volkswagen, está sem embreagem, categoria aluguel, e eu tenho 154 mil para começar, 154 mil no Volkswagen, ele é 2021, 22, 154 mil, 154 mil, vou levar 155 mil condicional, 155 mil, vou levar condicional online ou presencial, é só confirmar, 155 mil no Volkswagen, com baú, 21, 22, olha que beleza, Vou levar condicional, vou levar condicional, vou levar condicional, 155 mil, uma, alguém me confirma, para levar condicional, e tem o complice do banco, é 155 mil, excelente preço, pode pegar que vale, alguém confirma, 155 mil, uma, 155 mil condicional, duas, Eu vou deixar em aberto, eu vou deixar em aberto, não tem condicional, por enquanto não, está pegando 155, é que está escrito aqui, por enquanto não, é o 155, é isso aí, é isso mesmo, por enquanto é isso mesmo, Se alguém confirmar, é só confirmar, é só confirmar online, 155, ou presencial, e tem o complice, 155, obrigado, lote 45, o caminhão, alguém me confirma, 150 mil posso pegar, 149 mil, 150, 155, alguém confirma, 150 mil, já tenho confirmado online, e tenho, se liberar, é condicional, tenho complice, investido no banco, e vou levar condicional, 150 mil, vou levar condicional, online, online, no Volkswagen, 150 mil, é venda condicional, uma, 150 mil, vou levar condicional, online, 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 uma, 150 mil, duas, e 150 mil, e um, 150 mil, e um, 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 e um 7 é condicional, e 8, e 8 é condicional, 1, e 9, 159 mil é condicional, 1, 159 mil, 2, online, e 159 mil, condicional online, tem o complice do banco, condicional. A condicional aqui, no 9,4, na Frontier, 55 mil, condicional online, 55 mil, é condicional online, online, 55 e meio, e 500 na Frontier, estou condicionando, 55 e meio, quem pagar mais, eu levo condicional na Frontier, 55 e meio na Frontier, 1, 55 e meio, vou condicionar online, 2, parou, e 55 mil, e 506, e 6, e 6, e 6 online, vamos lá, 56 mil, vou levar condicional online, e 500, e 500, e 500, e vale, pode pegar que vale, carro de mais de 100 mil reais, 56 e meio, é condicional na Frontier, 57, 57, arredondo online, 57 mil, e 500, 57 e meio, e meio, e meio condicional, 57 e meio, vou condicionar, 1, 57 e meio, e 8, e 8, e 8, online, e online, e vou condicionar, 58 mil, 58 mil, vou condicionar a Frontier, 1, 58 mil, é condicional online, 2, online, e 50, e 8, 8 mil, condicional, condicional online, obrigado, 112, é uma Nissan Sentra, 2015, 16, é no estado que se encontra, e eu já tenho 38 mil para começar, 38 mil na Nissan, 38 mil, 38 mil, vamos lá, é para começar, 38 mil, 38 mil, 38 mil na Nissan, é uma Nissan Sentra, é uma Nissan Sentra, 2015, 16, e vou vender, 38 mil, 1, para vender, para vender, 38 mil, é venda, alguém confirma, 38 mil, 1, 38 mil, 2, condicional, pode ser, 34 mil, 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 aí ficou bom demais, 34 mil, aí é condicional, é uma beleza, hein, alguém confirma, 34 mil, 1, 34 mil, 2, vou levar condicional, 34 mil, 34 mil, 35 mil, é condicional, 1, 34 mil, 34 mil, na Nissan, 2, e 34 mil, condicional, condicional, obrigado, vamos para o lote 113, é uma S10 Executive, S10 Executive, 2009, 10, que beleza, hein, que raridade, e eu vou sair já de 27,5, confirmado online, na Executive, é uma Executive, olha só, que raridade, ela é 2009, 10, 27,5, já tem online, 27,5, online online, 27,5, vou vender, vou vender online, 28, 28 aqui no, online primeiro, 28 mil, 28 mil, online, 29, 28 e meio, 29 e 500, 29 e meio, tá tudo online, 29 e meio, 30 mil, 30 mil, 30 mil, na S10, vou vender online, 30 mil, 31 e 500, 31 e 500, 32, 32 no auditório, 32 mil, vou vender presencial, 32 ou 32 mil, 32 mil é venda, vendi, vou vender, uma, e 32 mil é venda, 500 e 500 online, 500 online, vou vender, 33, 33 e 33, vou vender 33 uma, 33 vou vender online, e 500 online primeiro, 34 online de novo, 34 online de novo e Vou vender online e 34 mil, uma, 34 e meio 35, 35 e meio é sua, 35 e 500, 500 é sua e vou vender presencial, uma 36 online, 36 online e vou vender online, uma 36 online e 500, 36 e meio, 37 37 mil e vou vender a S10, uma 37 e meio, 37 e meio, 37 e meio e vou vender, uma 38, 38 mil para vender, 38 e 500 e 500 online, vou vender 38 e meio, vou vender online 38 e meio, 38 e meio, 38 e meio, vou vender uma, 38 e meio, 38 e meio, vou vender duas online e 38 mil e 500 vendido online, obrigado e eu já saio de 29 mil no Onix, vamos lá, 29 mil no Onix, 29 mil, 29 mil vamos em frente, 29 mil, 29 mil, 29 mil, vamos lá, 29, 9 mil e 29 mil, 29 mil no Onix, uma e 29 mil, 29 mil no Onix, duas e vou vender por 29 e meio, alguém confirma, venda, alguém tem interesse, não há interesse, vou levar condicional 25 mil, 24 e 500, 25 mil, vou pegar no Onix, 25 mil, 25 mil é condicional, que oportunidade hein, 25 mil, 25 mil é condicional online, online e online já tenho confirmado, vou levar condicional 25 mil, 25 mil, vou condicional online, uma, 25 mil vou levar condicional no online e 500, 500, 500, 500 é condicional, uma, 25 e meio, 25 e meio, vou levar condicional online, 25 e meio, uma, 25 e meio, vou levar condicional online, duas, online e 25 mil e seis, E seis e seis e seis online. Vamos em frente. 26 mil. 26 mil. Vou levar condicional online. 26 mil também pertinho. E 26 mil é condicional. Uma. E 26 mil. Vou levar condicional online. Duas. Online. E 26 mil. Condicional online. Obrigado.